Voltei! Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou a mesma dona e proprietária deste modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindes. Se você me acompanha com mais regularidade, deve ter percebido que faz alguns dias que eu não posto vídeo. Estamos aqui reorganizando um pouco a vida deste canal, e é por isso que os vídeos têm vindo com menos regularidade. Mas não por isso, preciso menos do seu apoio para continuar construindo esse canal. Portanto, contribua, participe do padrim.com.br barra Jana Viscardi, são apenas R$10,00 por mês, que contribuem para a construção do meu salário, que é feito basicamente daquilo que as pessoas contribuem aqui todos os meses. E nós estamos aqui hoje para olhar para dois tweets, vocês observem que eu tenho estado muito presente aqui no YouTube, falando de tweets, porque também eu estou muito presente lá no Twitter, porque olhar para a maneira como discursos oficiais têm sido construídos, tem sido um dos meus interesses pessoais. Hoje é dia, deixa eu ver que eu já me esqueci, hoje é dia 20 de agosto. E hoje mesmo um sequestrador tomou um ônibus no Rio de Janeiro, e depois de três horas e meia de negociações com policiais no Rio, esse homem foi morto pela polícia e os reféns foram libertados. E quando você vê um caso como esse, é claro que você pressupõe que as autoridades locais e nacionais vão se retratar, vão fazer observações, vão trazer os seus comunicados oficiais sobre esses ocorridos. E um dos espaços cada vez mais de comunicação oficial é justamente o Twitter. E eu estou aqui para a gente olhar dois desses tweets oficiais, para a gente pensar um pouco como é que a gente enquadra episódios, e nesse caso episódios de violência, e como isso ajuda a mobilizar a maneira como eu e você respondemos a esses episódios de violência. Vamos começar olhando o tweet do Bolsonaro. Ele vai dizer assim, Parabéns aos policiais do Rio de Janeiro pela ação bem-sucedida que pôs fim ao sequestro do ônibus na ponte Rio Nitorói nesta manhã. Criminoso neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de um inocente. O tweet do João Dória é, Parabéns ao BOP e ao governador, e aí tem a arroba do governador Wilson e Witzel, pelo desfecho no caso do ônibus da ponte Rio Nitorói. Nenhum cidadão de bem foi ferido. O ideal é sempre não termos vítimas, mas se houver alguma, que seja o bandido. A gente tem aqui dois discursos, dois comunicados oficiais, que são bastante parecidos. Eles começam ambos parabenizando os policiais do Rio de Janeiro, o João Dória vai acrescentar ao governador, o Jair Bolsonaro não faz isso, e aí eles vão falar pelo desfecho ou pela ação bem-sucedida, e aí aqui tem uma diferença significativa, porque, como eu já disse, teve uma pessoa morta, essa pessoa morta foi o sequestrador, e ele foi morto pela polícia, e aí o Jair Bolsonaro está chamando isso de uma ação bem-sucedida. O João Dória não chama de ação bem-sucedida, mas ele vai chamar de desfecho apenas, e na sequência ele vai dizer, nenhum cidadão de bem foi ferido. O Bolsonaro vai descrever essa situação de maneira diferente. O que ele chama de ação bem-sucedida, vai ser replicado a seguir como criminoso neutralizado, e nenhum refém ferido. Então eles escolhem elementos diferentes para destacar, nesse trecho, um o que é o desfecho, no caso Dória, e o outro o que é ação bem-sucedida. Aí a finalização vai ser também diferente para os dois, o Jair Bolsonaro vai dizer, na sua última oração, hoje não chora a família de um inocente, enquanto o João Dória vai dizer, o ideal é sempre não termos vítimas, mas se houver alguma, que seja o bandido. Eu vou dar uma olhada aqui com vocês, elementos específicos de cada um dos tweets, para depois voltar para aquilo que os aproxima, e aí a gente fecha esse vídeo. Lembrando aqui que você não pode esquecer de deixar o seu like, curtir e comentar esse vídeo, hein? O tweet do Dória tem uma característica, que na verdade é uma característica de inúmeros discursos dele, que é justamente de colocar essa relação entre o bem e o mal. Então, como é que ele está enquadrando essa situação de violência, o Dória? Ele discursivamente vai fazer esse enquadramento, dizendo que o desfecho aconteceu de forma que nenhum cidadão de bem foi ferido, e aqui a gente tem esse primeiro recorte, portanto, do que é essa situação. Ele está assumindo, com isso, que todos os indivíduos que estavam dentro do ônibus eram cidadãos de bem, e por que ele está fazendo essa assunção, digamos assim, por que ele está assumindo isso? Porque ele está contrapondo o cidadão de bem, que é qualquer indivíduo que esteja sob ataque daquilo que ele vai chamar aqui de bandido. No caso do Dória, essa oposição está aí justamente indicada também no argumento que ele traz em seguida, que é o ideal é sempre não termos vítimas, e tem um mas, e esses mas muitas vezes trazem elementos bastante problemáticos, e nesse caso ele vai dizer, mas se houver alguma, alguma vítima, que seja o bandido, e aí aqui nesse trecho do discurso do Dória, dessa fala oficial do Dória, o problema que a gente tem aqui é porque ele começa dizendo que o ideal é que não tenha, que não haja vítimas, mas ele logo reverte essa própria fala dele, porque ele indica que se for para morrer alguém, que seja o bandido, e aí usa inclusive desse termo, não sei lá, o criminoso, o bandido, um termo mais informal, digamos assim, né? E aí, quando ele faz isso, ele enquadra de tal maneira essa situação, que a argumentação contra isso se torna problemática, pensa assim, você não gostaria de ver as pessoas que foram feitas reféns dentro do ônibus morrendo, mas você igualmente não quer ver o sequestrador morrendo, você quer que ele seja diante da lei, questionado, enfim, considerando esse mundo utópico aí, em que a lei vale, né? Só que quando ele diz que o ideal era não ter vítimas, e de fato é o que você pensa também, quando ele na sequência diz, mas que se for para ter alguma que seja o bandido, é muito difícil você dizer, ah, não, não concordo com isso, porque as pessoas na sequência vão dizer para você, como assim não concorda? Você preferia que o bandido tivesse vivido e morrido algum dos inocentes que davam dentro daquele ônibus? É muito difícil construir uma conversa quando você enquadra a situação dessa forma. E aí, uma pergunta que você pode se fazer é justamente qual é a persona que esses indivíduos estão construindo ao enquadrarem as situações nesses moldes discursivos, né? No caso do Dori, ele só reforça elementos que ele vem trazendo ao longo da campanha, de separar justamente o bem e o mal, o cidadão do bem e o bandido e tal. Nesse sentido, ele mantém a coerência dele, mas infelizmente desfaz aí uma coerência como governante, que deveria estar olhando justamente para o aspecto macro, e de, se for para celebrar alguma coisa, dizer que bom que as vítimas não sofreram nenhum mal, algo assim, e dizer ao menos que é uma pena que a situação tenha chegado a tal ponto de que esse rapaz, o sequestrador, tivesse que ser morto ao longo do processo policial. Então, e olha como é diferente você dizer isso. É um outro enquadramento que se dá. Você reconhece uma questão que tem a ver com direitos humanos, que não legitima a violência, mas que entende que, nesse caso, não houve outra maneira. E eu não estou dizendo que foi assim que as coisas aconteceram. Estou dizendo como ele poderia ter dito, enquadrado essa situação que ele está reportando. E aí, aqui, gente, antes que vocês se entusiasmem, eu não estou fazendo nenhuma análise da cena policial, do que o policial estava vendo naquele momento. Ah, você acha que é fácil? Você ir atrás da câmera é fácil dizer isso? Não. Eu estou olhando para a construção desse discurso, para o enquadramento dessa situação, no discurso desses dois políticos. É isso que eu estou fazendo. No caso do Bolsonaro, a gente tem elementos bem curiosos aqui. Ele, como eu já li antes, ele vai parabenizar os policiais e ele chama essa ação de ação bem-sucedida. Essa ação bem-sucedida, ele vai explicar o que ela é lá adiante ao dizer que o criminoso foi neutralizado e nenhum refém foi ferido. Essa terminologia é bem de policial, né? O criminoso neutralizado. Nesse caso, significa um criminoso morto, né? Para o Bolsonaro, isso é uma ação bem-sucedida. E aí, na sequência, isso aqui muito nos interessa, ele diz, hoje não chora a família de um inocente. E esse enquadramento de Bolsonaro nos chama a atenção porque na semana passada ele não fez tweets lamentando o episódio de violência policial contra jovens inocentes que estavam simplesmente ali caminhando, vivendo suas vidas e foram mortos. Então, você tem aqui um recorte e aí um enquadramento dessa situação que também diz muito, não só pelo que está dito neste tweet, mas pelo que não é dito em outros tweets. Então, você tem a parabenização da polícia aqui, mas você não tem o questionamento da polícia antes. Ele não vai fazer como Dória essa distinção direta cidadão de bem e o bandido e o mal, mas ele faz isso de maneira um pouco mais indireta, digamos assim, porque ele não usa o termo direto cidadão de bem, mas ele vai falar da família inocente que não chora, então todo inocente tem uma família, mas ele ignora com isso ou ele é perverso ao negligenciar nesse caso ou a reforçar então que quem chora, porque aquilo que não está dito, mas está expresso aqui, quem está chorando é a família desse rapaz que foi morto pela polícia ao tentar sequestrar esse ônibus. Então, nesse sentido, a argumentação dos dois é a mesma, de que numa situação como essa, tudo bem o bandido morrer porque os inocentes não morreram. É importante destacar o papel da linguagem, não exclusivamente, mas potencialmente, nesses casos, através desses enquadramentos. As pessoas estão lá celebrando, o próprio Bolsonaro celebra uma ação bem sucedida, sem fazer qualquer ponderação de que, infelizmente, uma fatalidade aconteceu porque uma dessas pessoas teve que ser morta. E aí, então, nesse sentido, acho que a gente, só para encerrar, diz o quanto a gente tem a espetacularização da violência, quando você tem, por exemplo, o Jair Bolsonaro como presidente não comentando as mortes dos jovens inocentes, seguindo essa lógica de bandido inocente trazida por eles dois mesmos, o quanto o Bolsonaro não vai questionar essas mortes na semana passada, mas ele parabeniza a morte dessa semana, reforçando que a lógica daquele lugar comum de bandido bom é bandido morto e é isso, e acabou, né? Então, era o que eu tinha para te dizer. Se você me acompanha e está querendo fazer meu curso, começa essa quinta de comunicação não violenta e no sábado, de escrita acadêmica, você ainda pode se inscrever, as informações estão aqui embaixo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, fazer aqui as suas ponderações, caso você tenha outras observações que tenham aqui me passado. E é isso, minha gente. São tempos em que é importante olhar para esses enquadramentos, ponderar e ficar sempre atentos a esses enquadramentos para a gente escapar dessa lógica que seleciona o que a gente celebra, seleciona o que a gente parabeniza e questiona. É isso. Tchau.